Salve amigos, bem-vindo ao canal Vivendo Cabelhas, que é Mauro Rezende falando. Hoje eu vou dar sequência no vídeo anterior e porque a rainha faz pausa de postura, dá algumas dicas, dá várias dicas aí. Então acompanha o vídeo até o final, não esquece de deixar o like quem gostar do vídeo, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar o sininho na notificação para não perder nenhum vídeo. Eu estou sempre podendo enviar novos vídeos para vocês. Então hoje eu vou falar um pouco sobre proteínas, sobre tipo de proteína, sobre pausa de postura, que é a sequência do vídeo anterior, e dar uma dica para vocês. Então no vídeo anterior eu falei sobre porque a rainha faz pausa de postura, dei vários motivos, eu vou deixar o vídeo aí no cart final, na tela final, vai estar o vídeo anterior, vocês podem assistir o vídeo até o final e na última tela, para esse esquadradinho, vai aparecer o vídeo anterior. Eu vou deixar linkado alguns vídeos aí também na descrição do vídeo, alguns vídeos que estão dando bastante visualização, dando bastante interesse do público, que é como achar a rainha de uma forma fácil, vou deixar linkado aí também. e outros vídeos aí que também estão dando bastante visualizações. Teste de mel puro, eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Não esqueçam de ver a descrição, os cart no final, que é no canto superior do vídeo, aquela tirazinha branca que aparece com o nome do vídeo, e no final do vídeo, a tela final também com nove vídeos. Então vamos lá, vou falar do substituto do pólen, que é um dos principais fatores que faz a rainha para a postura, a falta de pólen. Tem um vídeo aí também da torta proteica, só vocês procurarem no canal, torta proteica, vocês vão achar também esse vídeo no meu canal. Então é só digitar na barra de pesquisa do meu canal aí que vocês vão achar esse vídeo sobre como fazer uma boa torta proteica com alimentação proteica, como fazer xarota, tudo no meu canal. Então vamos lá, alguns substitutos do pólen. O próprio pólen, o pó de pólen, você pode colher pólen na época da produção de pólen, verão, primavera, guardar um pouco de pólen para a época de escassez que está fornecendo junto com a torta para a torta proteica ficar mais atrativa. Então o pólen é um dos institutos do próprio pólen, que você colhe na época da que está sobrando e guarda para a época que vai ter escassez, para manter as abelhas alimentadas ao ano todo. Mas não é o ideal porque a gente está falando de substitutos, mas ajuda na atração da torta. Você pode botar 5%, 10% só para a torta proteica se tornar mais atrativa. A soja, que é a proteína de soja isolada, que não é a farinha de soja crua. A farinha de soja crua a abelha não consome. Tem que ser aquela micronizada, tostada e sem aquela taxa de gordura alta que uma farinha de soja comum sem ser tostada tem. Então tem que ser farinha de soja ou proteína de soja isolada, sem gordura. Eu sei que é difícil de achar, mas muitas lojas de produtos naturais até no supermercado vendem a proteína de soja isolada sem gordura, que é só a proteína pura de soja isolada. Não tem a gordura. Então o milho também, que é o fubá, a farinha de milho, também tem que ser micronizado. Não adianta ser uma farinha muito grossa. Você pode pegar uma farinha comum grossa e bater no purificador e depois passar num pano fininho, numa peneira muito fininha para tentar ajudar as abelhas que pegarem essa farinha de milho. O milho não é muito interessante porque ele tem bastante proteína, mas em compensação tem alguns sais minerais que podem estar ajudando as abelhas. Porque as abelhas na proteína, na pola, elas não pegam a sua proteína. Pega aminoácidos, sais minerais, vitaminas e outras coisas. Tá num livro aí que eu sempre comento abelhas gordas. Até pouco tempo a galera traduziu esse livro aí americano e tem um australiano também que fala a mesma coisa sobre fat beat pela gorda. Então tem a farinha de arroz também. Todas tem que ser micronizada. Levedura de cerveja, albumina, leite em pó desnatado. Não pode ser leite em pó integral, tem que ser desnatado. Elas pegam também. A farinha de moringa também, pulverizada, triturada. Auropronobis também, pulverizada, triturada, seca. Então são vários substitutos aí para o pólio. Todos esses aí que eu citei eu já usei e elas pegaram bem. Então é isso aí. Então agora eu vou falar sobre outro assunto que também está relacionado à falta de postura. Às vezes a colônia está sem rainha e aí claro que não vai ter postura. Nessa semana um amigo me perguntou, até em relação a essa dúvida que um amigo me perguntou, porque ele viu ovos no faro, na colônia, e a rainha não estava mais presente. Porque os ovos que a rainha faz aquela postura no fundo do alvéolo, até três dias depois eles ficam ali em pézinhos ainda. Só depois de 72 horas que eles vão vir a encrodir. É por isso que muitas vezes a colônia está sem rainha e a rainha já foi, já enxameou, o ovo já foi eliminado, pode ter sido piloteado e você ainda vai encontrar ovos dessa rainha que foi eliminada, migrou, enxameou dentro da colônia, até três dias depois dessa rainha não estar mais presente. O ovo demora três dias para encrodir no fundo do alvéolo. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês dar uma olhada, como é o ovinho em pé até 72 horas depois que a rainha faz a postura. Então o ovo de um dia, dois dias, três dias você não vai ver diferença, a olho nu não. Eu vou deixar a foto aí para vocês dar uma olhada nos ovos. Os ovos da rainha até 72 horas ficam nesse jeito aí. Então vocês podem ver aí esses pontinhos marcados e circulares de vermelho, são os ovinhos que a rainha fez postura em pé. Então eles ficam nessa posição até 72 horas e depois deitam no fundo do alvéolo. E assim que eles deitam eles reclodem em uma larvinha bem pequenininha. Então dando sequência, outra coisa que as pessoas perguntam muito, é até quantos dias depois que perdeu a rainha uma colônia consegue puxar a reiadeira? Geralmente 24 horas depois que a colônia perde a rainha, a colônia já começa a puxar a reiadeira. Mas em alguns extremos, por exemplo, você tem uma colônia que perdeu a rainha, mas as abelhas demoraram para puxar a reiadeira, acontece. Então até seis dias no máximo depois que perdeu a rainha elas conseguem. Que é a larva de três dias. Três dias de ovo mais três dias de larva. Então vai dar seis dias de ciclo. Então até o sexto dia de ciclo elas conseguem puxar uma nova rainha. Passou isso aí já fica complicado. Seis dias e meio, sete dias é o limite extremo de sete dias. Elas conseguem puxar uma rainha. Claro que uma rainha com uma larva de sete dias de ciclo já vai ser uma rainha menor. Então não vai ser uma rainha perfeita. O ideal é elas começarem a puxar a reiadeira logo no terceiro dia depois de orfanato. Aí vai dar uma rainha boa. Então é isso aí galera. Eu não vou me alongar hoje muito no vídeo. Eu não estou indo muito a campo. Vocês podem notar que eu não estou mostrando muito vídeo de campo. Porque está aqui em um período frio. Evito abrir colônias no inverno. Também por causa da pandemia. Estou evitando sair muito por causa da pandemia. Por causa do meu coronavírus. Então estou ficando mais em casa. Estou evitando ir muito a campo. Principalmente em locais que eu passo em outra cidade. Eu tenho apiadas que eu preciso passar em outra cidade para ir. E por causa do frio também é safa. Épocas de frio. Eu até vou dar uma dica para vocês. Época que está muito frio. Está com temperaturas baixas. Evitem abrir colônias. Evitem abrir colônias sem necessidade com frio. Procure abrir a colônia só quando a temperatura está de 25 graus para cima. Próximo de 30 graus. Essa é uma temperatura mais ideal para você abrir colônia. 28, 30, 32. A temperatura ideal para a colônia não sentir o frio. A friagem. Porque ela mantém a temperatura ali a 35. Quando você abre a colônia. Então a temperatura externa de 10 graus. A colônia vai sentir. Com certeza a colônia vai sentir. Então é isso. Procure evitar abrir colônias. Quando a temperatura está muito baixa. Então essa foi a última dica do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like quem gostou. Vê outros vídeos do canal. Se assistiu outros vídeos do canal. Vê playlist do canal também. Tem várias playlist no canal. E compartilhar os vídeos. Porque o canal está sempre crescendo. E sempre enviando novos vídeos para você. Deve estar postando novos vídeos. De trabalho em campo também para vocês. Então galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter gostado. Poste a base a todos. Fique com Deus galera. Até a próxima. Tamo junto. Tchau.